Olá, meu nome é Renato, eu sou professor e nutricionista. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a jetoterapia do diabetes médicos. O objetivo dessa aula é diferenciar os tipos de diabetes, discorrer sobre o tratamento de insulina com os pacientes, identificar os tipos de insulina, descrever a importância da monitoração glicêmica, discutir o impacto dos macronutrientes na glicemia, reconhecer o emprego do método de contagem de carboidrato e planejar uma dieta baseada nas recomendações nutricionais para indivíduos que vivem com diabetes. Aqui eu mostro um mapa conceitual e é tudo que a gente precisa aprender quando se tem que falar sobre diabetes. Então, as definições e epidemiologia do diabetes, a fisiologia do pâncreas, a classificação do diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional, a fisiopatologia e sintomas, os fatores de riscos e as complicações, o diagnóstico médico, a modulação do diabetes médicos por meio de medicamento, o monitoramento, a terapia nutricional do diabetes, o índice glicêmico e a carga glicêmica, contagem de carboidratos, metas e ajustes e as considerações finais. Bom, a primeira coisa é definir o que é diabetes e entender o quanto diabetes impacta no mundo, na questão de saúde pública e nas economias mundiais. Bom, a definição clássica de diabetes é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia crônica, resultante de defeitos na secreção da insulina ou na ação da própria insulina. A hiperglicemia crônica está associada a longo prazo a dano, disfunção e insuficiência de vários órgãos, especialmente os olhos, os rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. Ela é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente decorrente da deficiência de produção da insulina ou da sua ação, em ambos os mecanismos, ocasionando complicações macro e microvasculares em longo prazo. Bom, o que a gente pode pensar epidemiologicamente? Mais ou menos 537 milhões de adultos vivem com diabetes. Isso significa que 1 a cada 10 pessoas vive com diabetes. E a gente prevê que esse número aumente para 643 milhões até 2030 e 784 milhões até 2045. Muita gente. Sendo que o diabetes pode ter a prevenção. Você pode fazer a prevenção para que o indivíduo não se torne diabético. O que a gente tem hoje? Os 10 principais países ou territórios com os gastos totais em saúde relacionados ao diabetes. Esses gastos são em bilhões de dólares e estão relacionados de 20 a 79 anos. E esses dados foram coletados em 2019. Então a gente vê que o Brasil, como o terceiro país com a maior despesa, mas ele não está entre os 10 que tem um gasto anual com saúde por pessoa. Então aqui ele está entre os 10 que mais gasta em saúde nacional, por questões de medicamento e intercorrências do diabetes, mas ele não tem um gasto individual nosso. Ele está entre os primeiros com gasto individual. Ou seja, se gasta muito, mas não se gasta com o indivíduo. Então aqui a gente tem um número grande de pessoas com diabetes. Então a gente pode olhar aqui que existe uma relação direta. Então a América do Norte, 50 milhões de diabetes pela questão da obesidade. O Brasil e dentro da América Central, 32 milhões. A África, 24 milhões. Oriente, Médio e Norte da África, 73 milhões. Europa, 61. E Pacífico Ocidental, 206 milhões. Existe um impacto muito grande da alimentação, no estilo de vida, na prática de atividade física ou na ausência da prática de atividade física e no aumento do consumo de comidas industrializadas sobre a incidência do diabetes. Então, dentro dessa epidemiologia do diabetes, o Brasil, em 2017, ocupava a quarta posição mundial. Então, 12,5 milhões de indivíduos, que significa 11 a 13% da população. Já a projeção para 2045 é que ele ocupa a quinta posição, com 18 a 22% da população. Então nós vamos sair de 12% para 22%. É muita coisa. E aí vocês imaginam o impacto que isso vai ter na saúde e em todo o custo do Estado para manter esses indivíduos. Algumas pessoas que vivem com diabetes, eles dão alguns depoimentos. Então, entre eles, eu escolhi um na internet, que é o Ronald Wisenberg, que é no Brasil. Ele diz que viver com diabetes pode ser desafiador, mas também recompensador. E aí vai um recado para nós, profissionais de saúde. Ele acha que é importante que os profissionais de saúde entendam a pessoa que vive com diabetes e se esforcem para explicar como a decisão sobre a sua terapia e tratamento vai beneficiar esses indivíduos. E aí aqui a gente tem uma nova forma, né? A gente não fala que a pessoa é diabético. A pessoa, na verdade, ela vive com diabetes. Uma das coisas que a gente precisa entender enquanto profissionais de saúde é que a gente precisa modificar essa relação que a gente faz entre causa e efeito e causa e pessoa. Então, a pessoa tem uma doença crônica, mas ela não é a doença crônica. Então, o paciente não é diabético. Ele vive com diabetes. E é interessante pensar nessa abordagem. Vamos falar um pouquinho da fisiologia do pâncreas? Bom, o pâncreas, ele tem a sua localização próximo ao estômago e aqui intestino. Ele vai ter ducto secretor, onde a gente vai ter as enzimas digestivas, que é a porção exócrica do pâncreas. E eu vou ter a porção endócrica, que tem as células de lângua, onde vai se fazer a produção de insulina e glucagon e dispensar isso no sangue. Então, aqui eu tenho as ilhotas de lânguas, as células alfa e as células beta e aqui os ductos, que vão secretar. Então, essa porção aqui são esses ductos que estão aqui, ok? E aqui são as ilhotas. É importante a gente pensar no pâncreas como produtor de insulina. E aí a insulina vai ter a função de garantir o aproveitamento da glicose, principalmente no sistema hepático, muscular e sistema de poucos. E ela tem função também anabólica, que vai ter a inibição da gliconeogênese, da glicogenólise, desculpa, da gliconeogênese e da cetogênese. Pensar nesse peptídeo C aqui, guardar esse peptídeo C, que lá na frente a gente vai falar dele. Aqui as pontes de sulfeto, então já sabe que é importante a parte da insulina que tem essa ponte, senão ela não vai funcionar, a conformação dela vai modificar. E aqui a parte da pró-insulina. Qual seria, então, o mecanismo de ação dessa insulina? Então eu vou ter a glicose no vaso sanguíneo, dentro do intestício, eu vou ter a ação do glúteo, que vai capsular essa glicose dentro da célula para fazer a gliconeogênese. Então aqui a glicose, através de transporte, vai fazer com que haja a secreção de insulina, por conta do aumento do potencial de cálcio para fora da célula, de potássio e a entrada de cálcio nessa célula. Então essa insulina vai ser liberada devido ao estímulo da presença da glicose. E aí o que a gente tem? Essa insulina, então, vai cair na corrente sanguínea e vai se ligar a um receptor de membrana. Esse receptor de membrana desencadeia várias reações dentro da célula e faz com que haja, então, a saída do glúteo 4, do interior da célula, para a beirada da membrana. Quando ele se encontra aqui na membrana celular, ele vai, então, abrir os canais para que essa glicose entre na célula. Aqui, esse esquema mostra melhor isso, mostrando, então, que eu vou ter a insulina, o receptor de insulina, várias reações que vão, então, liberar o glúteo 4. Esse glúteo 4 vai se encaminhar à membrana, fazendo, então, com que haja o transporte de glicose. É interessante lembrar que a contração muscular, ou seja, a atividade física, através da produção de AMPK, faz com que haja o mesmo processo da liberação do glúteo 4 até o encaminhamento dele na membrana e, consequentemente, transporte da glicose para dentro da célula. Mas, o que são esses glúteos? Eles são transportadores de glicose na célula. A gente tem várias classes de glúteos. Para essa aula, vai ser interessante só a gente mostrar os que estão relacionados diretamente, mas na aula de nutrição e atividade física, na parte de carboidrato, que também está disponível na internet, você tem todos os glúteos e as funções de cada um e dos transportadores de glicose. Então, aqui, nós temos, na família dos glúteos transportadores, os que são insulino-dependente, glúteo 4, glúteo 5 e glúteo 6. Então, os que dependem de insulina para atuarem, 4, 5 e 6. E os que não dependem da insulina, 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3 não precisa, 4, 5 e 6 precisa. Então, onde é que esses que não dependem vão estar localizados? Todos os tecidos e linhagens celulares responsáveis pelo nível basal de glicose, cérebro, endotérmica. Óbvio que o seu cérebro não pode depender de outra coisa para controlar a sua glicose. O fígado e as células betas do pâncreas, ok? E vai ser abundante no sistema nervoso central. Então, pâncreas, fígado e sistema nervoso central, tem transportadores de glicose que não dependem de insulina, ok? O glúteo 5 transporta a frutose, intestino e o rim, e o glúteo 4 é encontrado em quase todos os tecidos, né? Músculo esquelético, tecido adiposo e músculo cardíaco. Mas vamos entender como é que funciona tudo isso, né? Porque falando assim fica bem solto. E aí é importante que a gente entenda essas etapas de transporte. Aqui a gente tem o seguinte. Primeiro a gente faz a ingestão de carboidratos, e aí o sistema digestório começa a fazer a quebra desses carboidratos. Então, digestão do carboidrato na luz para produzir glicose. Essa glicose, então, começa a aumentar no sangue. Ela passa do trato digestivo para a corrente sanguínea, fazendo com que o nível de glicose no sangue sopa. O pâncreas, então, vai produzir e liberar a insulina em resposta à alta dessa glicose elevada, ok? E aí essa insulina vai permitir que a corrente sanguínea, que a glicose passe para dentro das células, ok? Então, aqui eu começo, por meio da insulina, fazer com que essa glicose entre na célula. Tá, Renato, mas e aí? Aí essas células vão usar a glicose, tá? Dentro da célula, a glicose é queimada, vai produzir energia, vai produzir ATP. Lembra do ciclo de Krebs? E aí você tem lá a glicose, glicólise, aí você tem acetilcoa, aí dentro do ciclo de Krebs citrato, aconetato, fumarato, oxaloacético, e aí você forma ATP e CO2. Depois disso, então, os níveis de glicose no sangue vão cair. E aí as células absorveram a glicose e o nível de glicose cai. Quando o nível de glicose cai abaixo do que o organismo fisiologicamente precisa, você, então, começa a liberar o glucagon. Então, ele vai ser liberado em resposta a um nível baixo de glicose na corrente sanguínea. Esse glucagon, então, vai fazer com que o fígado libere a glicose na corrente sanguínea, tá? No fígado, ele vai converter o glicogênio para a glicose que entra no sangue. Então, uma questão importante é que alguns indivíduos têm alteração em todo esse sistema. E aí isso se caracteriza como o diabetes. Então, vamos classificar esse diabetes, né? Que indivíduos são esses? Como eles se comportam? Então, nessa classificação do diabetes, eu vou ter as quatro principais classificações, que são tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e outras categorias específicas. A distinção entre o tipo 1 e o tipo 2 tem sido um pouco menos clara ultimamente por conta de síndromes clinicamente importantes, né? Por exemplo, diabetes autoimune, dos lactantes, que é o LADA, e que tem algumas características do tipo 2. Diabetes tipo 2 apresentando cetoacidoso diabético clássico do tipo 1, que é diabetes tipo flatbush. E tem também algumas pessoas com diabetes tipo 1 que começam a ter resistência à insulina. E aí eles têm que tomar, além da insulina, medicamentos hipoglicemiantes, ou que diminuem a resistência à insulina, como, por exemplo, a metformina. Então, hoje em dia, não se tem uma classificação didática, mas na prática clínica a gente precisa estar atento aos sinais clínicos, aos sintomas e às queixas dos pacientes. Então, pra gente entender melhor, aqui eu vou ter a diabetes tipo 1, de uma forma geral, onde eu vou ter a autoimune, que normalmente recomete as crianças, e a 1B idiopático, que é a LADA. Eu vou ter, então, a tipo 2, que vai corresponder a 90%, 95% dos casos, é realmente a grande parte dos casos, que é uma perda progressiva da secreção de insulina, combinada com resistência à insulina. A diabetes gestacional, que é uma hiperglicemia de graus variados, na ausência de critérios do diabetes médio breve, então, só durante a gestação, e outros tipos de diabetes, que vão ser defeitos genéticos na função da célula aberta, doenças do pâncreas óptico, induzido por drogas ou infecções. Dentro dessa classificação, é importante a gente, então, entender que o diabetes tipo 1, o pâncreas não produz qualquer insulina. Como resultado, as células não podem absorver a glicose, e o nível de glicose no sangue aumenta muito. As células ficam privadas, e sofram a energia primária, levando a sintomas como fadiga, e passando grandes quantidades de urina, e perda de peso. Então, aqui, eu vou ter a entrada do alimento, transformação em glicose, mas eu não tenho insulina para retirar essa glicose do sangue. Consequentemente, essa glicose acaba não entrando na célula, o fígado acaba produzindo mais glicose para o sangue, e essa glicose, em excesso na corrente sanguínea, precisa ser eliminada pela urina, que seria o único caminho para ela ser eliminada. No diabetes tipo 2, que é a forma mais comum da doença, o pâncreas produz insulina. Pode ser um pouco menos, mas ele produz, em alguns casos ele vai produzir menos. Mas, ou em quantidades insuficientes, ou as células do corpo são resistentes à ação. Então, no acoplamento da insulina na membrana, existe uma resistência a esse acoplamento, que é o que a gente chama de resistência à insulina. Como resultado disso, as células vão receber muito pouca glicose, e o nível de glicose no sangue sobe e fica muito alto. Então, eu tenho insulina, está vendo, ela está verdinha aqui, essa glicose. Então, essa insulina age sobre a célula, só que existe uma resistência. Então, tem a entrada de glicose, mas pouquinha, pouquinha glicose dentro da célula. Consequentemente, o fígado começa a produzir mais glicose, o músculo libera mais glicose, e o rim acaba tendo que eliminar essa glicose. É óbvio que você já viu que você está sobrecarregando o rim nesse caso. Então, uma das consequências do diabetes é o dano renal, que a gente precisa entender e precisa ficar atento e fazer o tratamento para que isso não aconteça. Bom, e a diabetes gestacional? Ela é definida como qualquer grau de intolerância à glicose com início, no primeiro diagnóstico expresso durante a gravidez. Isso não exclui a possibilidade de sofrer de intolerância à glicose não previamente reconhecida ou iniciada concorrente com a gravidez. Durante essa diabetes gestacional, a gente precisa entender esse processo. Então, a primeira coisa é que existe um nível de glicose aumentado devido à demanda de crescimento do bebê. Então, aumenta a concentração de glicose. A insulina produzida pelo pâncreas vai permitir que as células corporais tenham glicose no sangue. E existem hormônios da placenta que reduzem a ação dessa insulina. Então, o que vai acontecer? Se eu estou reduzindo a ação da insulina, o que vai acontecer em seguida? O nível de glicose no sangue permanece aumentado e o diabetes gestacional se desenvolve. E aí, as células do corpo têm dificuldade de absorver a glicose. e aí, não tem glicose suficiente para reduzir, vai ser insuficiente para reduzir o nível de glicose no sangue, o nível vai ficar alto. Permanece aumentado e aí você tem, então, o quadro de diabetes gestacional nesses casos. E qual seria, então, a fisiopatologia e os sintomas do diabetes? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente entende isso? E quais são os principais sintomas do diabetes? Para quem convive e tem o diagnóstico que é feito pelo médico. Então, sintomas. Boca seca, cansaço, falta de energia, a visão fica embaçada, perda de peso, fome persistente, uma cura lenta de feridas e doenças, uma mixão frequente e abundante, disfunção sexual, cistite e candidíase, que são, então, inflamações de repetição, que são muito comuns em pacientes que ligem com diabetes e não diagnosticados. E aí, quais seriam, então, as alterações que ocorrem? Primeira alteração, alteração do diabetes metabolismo proteico. Então, você vai ter uma alteração, demissão da síntese proteica, aumento do capulobulismo de proteínas, aumento da gliconongênese e espoliação de proteína. Uma alteração do metabolismo de carboidrato, diminuição da utilização da glicose e uma hiperglicemia, diurése osmótica e glicosúria, perda de águas e eletrólitos, desidratação, hemoconcentração, fluxo sanguíneo renal diminuído, choque, coma e até morte. Além disso, alterações no metabolismo de lipídios, síntese de ácido graxo diminuída e aumento da lipólise. então você tem maior quebra de lipídios que por consequência aumento dos lipídios na corrente sanguínea. Mobilização das gorduras de depósito, uma hiperlipidemia, cetogênese hepática e aí entendendo uma esteatose hepática e cetose, que é a cetoacidose e cetonina. Além disso, hiperglicemia caracterizada por poliúria, podpsia, perda de peso e cetoacidose. É claro que são quadros graves e são muitas as consequências, mas nem todo mundo tem uma predisposição ou tem uma condição de se tornar diabetes. Então, para isso, existem fatores de risco. Além dos fatores de risco, você tem também depois do diabetes instalado as complicações do diabetes. que é o que a gente vai ver a seguir. Esses fatores de risco e complicações estão relacionados principalmente à indicação de rastreamento. Então, quando é que você vai pesquisar a presença do diabetes na vida dos indivíduos? Quando eles tiverem questão de obesidade, tabagismo, histórico familiar, principalmente se houver parente de primeiro grau, em negros, hispânicos e índios, pina, histórico de doença cardiovascular, hipertensão arterial, um HDL colesterol menor do que 35 e um triglicérides maior do que 250. Síndrome de ovários policísticos é uma condição que acaba levando, o indivíduo tem alteração da resistência à insulina e essa alteração da resistência à insulina aumenta, então, a formação de policistos no ovário, sedentarismo e acantose migrans, que são manchas escuras no pescoço, como se fossem faixas escuras, em formato de linhas escuras. Então, o estilo de vida, sedentarismo, obesidade, hiperalimentação, leva à resistência à insulina. Essa resistência à insulina, então, aumenta a produção hepática de glicose. Se eu aumento a produção hepática de glicose, o que vai acontecer? Eu vou ter uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia diminui o transporte de glicose que leva à resistência à insulina. Nesse sentido, essa hiperglicemia também leva à disfunção das células beta. E aí, eu tenho aumento da insulina basal com uma diminuição da sinalização da insulina. Essas células, então, com o tempo, vão ficando cansadas, cansadas, diminuem a produção ou começam a entrar em falência e morrer. E aí, eu começo a ter deficiência de insulina. consequentemente, se eu tenho deficiência de insulina, além de ter aumento da resistência, eu vou ter diminuição da captação de insulina por esses organismos. A diminuição das encretinas também causa deficiência de insulina. Fatores genéticos podem se relacionar a tanto a deficiência de insulina quanto a resistência e existe uma glicotoxidade, uma lipotoxidade e o envelhecimento também leva à resistência à insulina e à deficiência de insulina. Então, é normal o aumento dos níveis de glicose, é esperado, pelo menos, fisiologicamente esperado, na velhice que a gente tenha uma resistência à insulina e uma deficiência da produção de insulina. Por isso que é importante fazer com que tenha um estilo de vida adequado e que essa resistência aconteça mais tarde e durante a vida adulta e na parte de adolescência ter uma boa alimentação para que isso só aconteça mais tarde. Então, quais seriam, então, instalado o diabetes? Quais seriam as principais complicações relacionadas ao diabetes? Bom, são inúmeras, mas aqui a gente vai relacionar principalmente doença arterial periférica, doença cérebro-vascular, doenças coronarianas, nefepatia diabética, o pé diabético, o dano ocular e a neuropatia periférica. É óbvio que cada uma dessas doenças merece uma aula à parte e a gente não tem como abordar todas essas doenças no tempo de conteúdo do diabetes. Mas é importante saber que são doenças relacionadas à questão da hiperglicemia, da produção de radicais livres de oxidação e causadas por inflamação. A própria resistência à insulina é um processo ocasionado por uma inflamação. Pode ser para o aumento do tecido adiposo que vai fazer com que eu tenha aumento de macrófagos e produção de interleucinas e aí essas interleucinas vão aumentar o processo inflamatório levando então ao aumento da resistência à insulina. Então ficar atento aos conceitos dessas doenças e entender que elas são uma consequência do diabetes não tratado ou das complicações de um diabetes que ficou descontrolado por muito tempo. Bom, como é que eu faço o diagnóstico do diabetes? O diagnóstico é sempre importante da gente falar que ele é médico. Se o nutricionista pede um exame e detecta uma alteração dos níveis de glicose no sangue ele precisa encaminhar esse paciente para o médico fazendo uma carta de encaminhamento explicando a situação pedindo a ele que faça então o diagnóstico. Isso não impede que você tome as precauções e as atitudes que necessitam para o tratamento breve desse indivíduo mas você não pode dizer para o indivíduo que olha você é diabético você está diabético ou você está pré-diabético esse diagnóstico por lei é exclusivamente médico talvez no futuro tirando todo o corporativismo que existe dentro da profissão médica para que eles tenham exclusividade e o controle financeiro de algumas coisas na área da saúde a gente entenda que saúde é um critério do paciente então o diagnóstico na verdade é pro paciente e não do profissional mas isso ainda está no futuro distante ainda existe muita corporação ainda existe muito interesse financeiro e é óbvio que existe todo um um hold para que algumas profissões sejam vistas pela sociedade como mais importante do que outras na verdade pensar em tratamento de diabetes sem nutricionista é praticamente impossível é você secar gelo mas é assim que vive o mundo é assim que as coisas são e a gente não está aqui para desrespeitar nenhuma lei a gente respeita os colegas mesmo discordando e sabendo que existe interesse financeiro por conta dessa prática mas é importante que tendo uma lei que a gente siga essa lei até porque nós também temos a nossa porção que diz que só nós podemos prescrever a dieta para os pacientes e se o médico prescrever é um exercício ilegal da profissão se julgado e condenado pode pegar uma pena de 5 a 3 anos de 3 a 5 anos de cadeia então nós não fazemos diagnóstico mas é preciso entender como é feito esse diagnóstico então a intenção dessa aula é mostrar para os alunos como que a parte clínica é feita e o entendimento disso para que você possa auxiliar melhor o paciente então no diagnóstico eu vou ter a determinação da hemoglobina glicosilada que é a HbA1c o valor deve ser maior do que 6,5 então relação de hemoglobina glicada e correspondente a glicemia média estimada então aqui eu vou ter se eu tenho uma hemoglobina glicada glicosilada de 5 a glicemia média vai ser 97 6 126 7 154 8 183 9 212 10 240 11 269 e a partir de 12 298 para cima e aí o que eu faço além da hemoglobina glicada eu vou fazer a glicemia de jejum então valores de glicose de jejum devem ser maior do que 126 com jejum de pelo menos 8 horas para que se tenha o diagnóstico de diabetes então tudo que a gente está colocando aqui é para o diagnóstico o diabetes médio também pode ser feito por meio da glicemia ao acaso e aí ela tem que estar maior do que 200 mg nos pacientes com sintomas característicos de diabetes são aqueles sintomas que a gente já falou lá atrás o teste de tolerância a glicose que é o PTGO que é o mais comum é um teste de oral com injeção de 75 gramas usada para detectar em pessoas não grávidas então eu vou ter o que se esperava uma glicemia de jejum de 60 a 100 ou maior do que 126 e aí depois de uma hora menor do que 200 duas horas menor do que 140 ou maior do que 200 quando eu tiver esses dois casos então um paciente com sintomas comuns de hiperglicemia ou crise hiperglicêmica uma concentração de 200 mg de glicose por decílio depois de duas horas se faz o diagnóstico de diabetes então aqui os critérios diagnósticos atuais para o diabetes são glicose de jejum teste de tolerância à glicose hemoglobina glicada e glicose palasmática aleatória e a gente tem então as associações a ONS WHO e associação americana de diabetes que definem esses critérios para fazer o diagnóstico do diabetes esse diagnóstico então para a gente resumir glicose de jejum glicose duas horas após a sobrecarga glicose ao acaso e hemoglobina glicada confirmação do diagnóstico por repetição do mesmo exame alterado em segunda amostra sanguínea então faço o exame repito o exame feito duas vezes mantido o quadro é feito então o diagnóstico de diabetes lembrando que esse diagnóstico é médico você pode até pedir os exames encaminhar para o médico para que ele olhe os exames e faça o laudo e converse com esse paciente então não é não é uma conduta que mesmo tendo esses exames alterados você diga para o paciente que ele é diabético essa conduta é errada e não pode ser feita bom e aí instalou-se o diabetes ok esse paciente tem diabetes o que ele vai fazer agora a gente fala de tratar o diabetes o diabetes não é tratado ele é modulado ele é uma condição clínica é uma patologia na maioria das vezes não tem cura no caso do diabetes tipo 2 a gente consegue no pré-diabetes fazer a remissão desse quadro e não deixar o paciente se tornar diabético quando ele já é diabético em alguns casos iniciais consegue fazer remissão mas já é mais difícil então é a velha história prevenir vai ser sempre melhor do que remediar então a gente não trata o diabetes a gente modula na verdade a gente manipula as condições do paciente para que ele consiga então viver com o diabetes de uma forma menos damosa ok então modulação do diabetes para modular o diabetes terapia nutricional exercícios físicos monitoração da glicemia e medicação a gente vai precisar de equilíbrio emocional apoio social e familiar disciplina e força de vontade e motivação pessoal então são vários fatores para você ter um bom prognóstico dessa modulação do diabetes a gente vai começar então com o tratamento medicamentoso e aí o medicamento ele visa diminuir em 50 a 75% o risco de desenvolvimento ou progressão de complicações crônicas relacionadas ao diabético como retinopatia nefropatia e neuropatia evitar ou diminuir a incidência de complicações agudas como hipoglicemia hiperglicemia e certo acidórios a medicação ela também vai ajudar a diferenciar os níveis de glicose no sangue a gerenciar esses níveis mas o tratamento vai depender do tipo de diabetes juntamente com todos aqueles outros fatores que a gente colocou motivação apoio familiar força de vontade se tem diabetes tipo 1 vai precisar de insulina se tem diabetes tipo 2 é geralmente tratada com comprimidos e mudanças de estilo de vida mas em alguns casos pode precisar de insulina também a insulina ou as drogas injetáveis não insulínicas podem ser adicionadas no caso do diabetes tipo 2 ok então vamos falar um pouquinho do diabetes tipo 1 a dose diária total de insulina preconizada em pacientes com diagnóstico recente ou logo após diagnóstico de certo acidose varia de 0,5 a 1 unidade por quilograma por dia posteriormente com a evolução da doença ou necessidade diária de insulina ela pode aumentar para 0,7 a 1 crianças e pré-adolescentes podem alcançar de 1 a 2 durante a puberdade em situação de estresse 1,5 para os indivíduos que usam insulina existem diferentes tipos de insulina que se distinguem por dois fatores a velocidade de absorção subcutânea para o sangue e o tempo de absorção e duração dessa insulina então aqui a gente tem uma canetinha de insulina que hoje é a forma de se aplicar a insulina mais fácil e aí essa velocidade o tempo de absorção e duração é que define o tipo de insulina então vamos ver essas insulinas eu vou ter a insulina desculpa eu vou ter a lenta que a G-dor clargine determina do T-grupideca de ação intermediária que é a NPH ação rápida que é regular ação ultra rápida lisproaspate glurizina que vai age em 15 minutos e a mais ultra rápida que é a fiasco que age em 2 minutos vamos pensar então nessas insulinas então insulina de ação curta e rápida a regular início da ação 50 a 60 minutos pico de duração 2 a 4 horas duração total 6 a 9 horas as partes as lisproas e a glurizina 10 a 15 minutos 30 a 90 3 a 4 horas ação intermediária NPH 1 a 2 horas pico de ação de 2 a 8 horas tempo de 12 a 15 horas a insulina basal glargina idetermi 1 a 2 horas nenhum pico 24 horas de ação e pré-misturas 70 a 30 75 a 25 então essas pré-misturas de insulina vão ter 70 de NPH e 30% de regular 75 de NPH e 20% de lisproa a primeira ação de 30 a 60 minutos 3 a 8 horas de pico de ação duração de 12 a 15 horas a segunda 10 a 15 minutos 30 minutos a 8 horas de pico de 12 a 15 horas de ação então olhando esse quadro a gente vê que uma insulina ultra rápida vai ter mais ou menos esse perfil uma insulina regular esse perfil uma insulina intermediária este perfil e as bifásicas esse perfil então eu vou ter aqui dois picos de ação dessa insulina basicamente a gente teria essa ação das insulinas lispro a regular a NPH a detemir e a glargina então para cada indivíduo o médico vai prescrever um tipo de insulina dentro do diagnóstico que ele fez e do quadro que esse indivíduo apresenta o que é importante para o missionista entender esse processo por conta da quantidade de carboidrato que vai ser dado e o horário que essas insulinas vão ser usadas então é óbvio que se você tem aqui uma insulina as partes você precisa ter uma quantidade de carboidrato para esse indivíduo se ele não estiver com uma hiperglicemia mesma coisa da regular aqui essa quantidade de carboidrato ela começa a ser avaliada ao longo do dia você começa com menos aqui é o pico da insulina onde você vai dar a maior quantidade de carboidrato e assim sucessivamente então veja que cada insulina se comporta de um jeito e aí o missionista precisa modular a glicemia desse indivíduo é claro que o correto seria a gente prescrever a dieta e o médico determinar a insulina mas isso na prática clínica não acontece então somos nós os nutricionistas que temos que adequar a prescrição médica com pacientes já bem treinados essa adequação da insulina é feita pelo próprio paciente então ele monitora e controla a própria glicemia e aplicação da insulina então de acordo com o que ele come ele já sabe o quanto ele vai precisar de insulina a gente vai ver isso lá na frente então aqui eu tenho os locais onde se aplica a insulina então é é importante da gente desculpa é importante da gente perceber esses locais e entender que existem locais certos para aplicação de insulina então por exemplo na região do umbigo não se pode aplicar precisa ter uma distância dessa região normalmente se aplica no antebraço no glúteo na região abdominal distante do umbigo nas nádegas e na lateral das coxas aqui a demonstração de como é feito a aplicação da insulina através dos esquemas e isso às vezes é importante a gente orientar o paciente que muitas vezes no início não consegue fazer isso de forma adequada tem muitas dúvidas e aí cabe a todos os profissionais de saúde fazer essa orientação do uso correto da insulina então cuidado que a gente tem que ter com a insulina isso precisa ser passado pelo profissional a insulina fechada deve ser armazenada em refrigeração de 2 a 8 graus e possui uma validade de 2 anos não pode ser armazenada a temperatura abaixo de 20 e acima de 300 ok não expor o medicamento a luz solar as armazenadas em seringa não devem ultrapassar 30 dias em refrigeração é indicado para pacientes cegos idosos e portadores de outras dificuldades em viagem se a viagem for de curta duração não há necessidade de embalagem térmica de longa duração a insulina deve ser guardada em embalagens térmicas sem gelo não pode ser congelada a única situação que a insulina é transportada com gelo é em compras comerciais ok aí ela precisa ser transportada com o gelo o que que a gente tem então a insulina sistema de infusão como é que você tem esse sistema é um sistema de infusão contínuo então existe um aparelho que você coloca no organismo no corpo e ele faz uma infusão contínua de insulina que é o padrão ouro de tratamento a gente consegue isso hoje comprar é muito caro mas consegue fazer com que haja um retorno dos planos de saúde eles pagam em alguns casos com processo você consegue fazer com que os estados também dê essa insulina algum modelo são a prova d'água ou resistente a água e dispõe de controle remoto inteligente já outros podem ser integrados ao monitoramento contínuo da glicose inclusive com desligamento automático em caso de hipoglicemia ou na previsibilidade de hipoglicemia possibilitando então ajustes precisos na terapêutica então o próprio equipamento controla a liberação de insulina de acordo com o nível de glicose sanguínea e aí você tem um controle padrão ouro lá na frente a gente vai ver esse equipamento mas é só para entender bom então tem-se a insulina agora a gente vai colocar a questão dos medicamentos que são mais comuns para o diabetes tipo 2 nesse caso eu vou ter o uso de hipoglicemia antioral o uso de insulina e o uso de hipoglicemia antioral mais insulina ok com o tempo o paciente que é diabético 2 ele pode vir até a falência das células das liotas de Langer e aí você vai precisar de usar insulina mas antes disso acontecer existe aí o uso bem grande de hipoglicemia antioral de medicamentos então quais são esses medicamentos né a gente tem eles divididos em classes e é importante entender essas classes então eu tenho a classe da sulfoninureia da metilinidas da biguanidas inibidores de alfa-glicosidase da glitasonas das gliptinas de mimético de análogo de LP1 e inibidores da SGLT2 que é o inibidor de contrasportador de sódio e glicose 2 ok então aqui eu tenho um quadro que mostra um pouco da redução da glicemia da redução da hemoglobina glicada e das contraindicações desses medicamentos então a sulfoninureias 60 a 70% né hemoglobina glicada 1,5 contraindicação gravidez insuficiência renal e hepática as metilinidas 20 a 30 1 a 1,5 gravidez biguanidas 60 a 70 1,5 e aí a gente tem gravidez insuficiência renal hepática cardíaca ou pulmonar inibidores da alfa glucosidase 20 a 30 redução da hemoglobina hemoglobina 0,5 0,2 e contraindicação na gravidez glitasonas 35 a 65 insuficiência hepática cardíaca classes 3 e 4 e gravidez e as gliptinas redução 20 hemoglobina indicada 0,6 0,8 hipersensibilidade aos componentes em médico e análogo de LP1 30 0,8 a 1,2 hipersensibilidade inibidores da SGLT2 30 0,5 1 e pacientes com disfunção renal não podem usar esse medicamento como é que fica então a ação desses diabéticos orais no caso dos inibidores das glicosidades eles retardam a absorção de carboidratos então aumentam o GLP1 as incretinas e os inibidores da DPP4 então eles são o GLP1 peptídeo semelhante a lucagon e o DPP4 as metforminas reduzem a produção excessiva de glicose no fígado as sulfoninureas e a metiglinidas estimulação da secreção de insulina ok e as glitasonas reduzem a resistência periférica a insulina vamos entender então um pouco né esses medicamentos essas classes de medicamentos os nomes comerciais e onde eles se aplicam então hipoglicementes orais sulfoninureas aumento da secreção de insulina eu vou ter a clocropamida a glibenclamida a glipzida a glicazida a glicazida MR e a glimepirina tá aumento da secreção de insulina aqui são os valores comerciais e os nomes comerciais então o diabinese o da onil o mini diab o de macron o amaril o miritor e aqui o custo tá desses medicamentos de 15 a 18 de 3 a 25 reais 23 a 60 14 a 130 e de 11 a 55 uma ou duas tomadas por dia né e o efeito colateral é o ganho de peso bom e aí eu tenho um problema parte do processo do diabetes se relaciona a resistência à insulina que tá relacionado ao peso esses medicamentos aumentam o peso e aí pode piorar a resistência à insulina então o médico tem que avaliar cabe ao nutricionista ficar atento e já entender que eu preciso fazer uma dieta com restrição calórica tá e uma dieta consequentemente com diminuição do processo inflamatório então uma dieta anti-inflamatória classe das metiglinidas aumento da secreção de insulina então replaglinida e netaglinida prandin starlix de 24 a 62 reais 3 tomadas por dia então vai se tomar 3 vezes ao dia mesma coisa aumento do ganho ponderal ganho de peso biguanidas metformina e metformina xr os nomes comerciais glucofage e glifage 5 a 25 reais de 9 a 35 reais então ficar atento a esses valores 2 a 3 vezes ao dia deficiência de vitamina B12 risco de acidose lática é raro mas pode ocorrer então aqui já fica um alerta pro nutricionista pra monitorar a vitamina B12 então lembra lá de nutrição e metabolismo a importância da vitamina B12 e aí se eu não tenho vitamina B12 eu diminuo a absorção de ferro e aí consequentemente eu vou ter várias complicações pra esse indivíduo então ficar atento a isso continuando então inibidores da alfa-glicosidade que vão fazer o retardo da absorção de carboidratos então eu vou ter arcabose imiglitol os nomes comerciais glicobey e glicet então vão ter de 25 a 40 reais 3 tomadas ao dia efeito colateral flatulência e diarreia glitasonas aumento da sensibilidade à insulina em múscula de posto e hepatócito a classe das glitasonas é representada pela pioglitasona que comercialmente é conhecida como actus e aglitil e o custo de 63 a 125 reais uma tomada ao dia promove retenção hídrica anemia ganho ponderal insuficiência cardíaca e fraturas então ficar atento a esses efeitos colaterais e monitorar esses efeitos pensar aqui já na questão do cálcio na dieta hipocalórica no ferro na diurese desse paciente e monitorar a diurese desse paciente gliptinas que são os inibidores de PP4 que é a enzima dipeptidil peptidase 4 elas vão aumentar o nível de GLP-1 com o aumento da síntese e da secreção de insulina além da redução de glucagon então isso é promovido pelo aumento de GLP-1 eu vou ter a citagliptina a vilda gliptina a saxigliptina a lina gliptina e alogliptina os nomes comerciais janúvia janumete e negon galvos jarlamete onglisa combiglise glixambi traienta e nesina med e taqueda os valores são bem mais salgados 50 a 240 reais 73 a 180 de 100 a 170 de 200 a 300 reais de 93 a 120 a nina gliptina uma tomada ao dia a saxigliptina também e a aloglipina também a vada glipina duas tomadas e a citaglipina citagliptina de uma a duas tomadas ao dia efeitos colaterais urticária pancreatite aguda insuficiência cardíaca podem ocorrer em alguns pacientes a gente tem então o mimético análise análogo ao GLP-1 que é o peptídeo semelhante ao glucagon-1 que aumenta o nível de GLP-1 com aumento de síntese e secreção de insulina além da redução do glucagon que causa o retardo do deslizamento gastro e aumento da saciedade estamos representando então a hexanatina a hexanatina prolongada essa é uma vez por semana via subcutâne então elas são via subcutânes a liraglutida a lixenatida a dulaglutida e a semiglutida então a liraglutida e a lixenatida uma injeção ao dia sempre no mesmo horário então tem que tomar todos os dias e aqui os preços tá além dos nomes né então saxenda mitosa solíqua trulícite e ozenpique ozenpique os preços são bem mais salgados de 240 a 723 de 180 a 200 de 309 de 800 a mil reais esses medicamentos têm sido usados para obesos para indivíduos obesos principalmente principalmente por conta do retardo do desvazamento gásico e do aumento da saciedade tá o custo-benefício ainda é discutível e o efeito disso na perda de peso não é tão significativo assim tá mas a ideia era que eles fossem usados para para o diabetes né e continuando então nós temos os inibidores de CSGLT2 que é o inibidor do contrapostador de sódio barra glicose 2 que vai atuar na prevenção da reabsorção de glicose no túbulo proximal renal né e promoção de glicosura dapaglifoxina empagliflozina e canaglifosina ok os nomes Xigdu Foxiga Glichambi Jandianse Invocana os preços de 180 a 209 180 a 400 de 80 a 172 uma vez ao dia em qualquer horário monitorar a infecção genital urinária poliúria hipotensão confusão mental aumento da creatinina e setoacidose diabética ok não é importante observar isso bom então como é que fica essa relação do diabetes tipo 2 né jovem diagnosticado iniciar educação em diabetes orientação do estilo de vida então primeira coisa é fazer isso tá uma glúgula de melicada menor do que 5 sem acidose ou cetose uso de metformina considerar a liraglutida também em cojuvante maior do que 8,5 sem acidose insulina basal e metformina com acidose cetoacidose e cetoacidose diabética e síndrome hiperosomolar e hiperglicêmica manejo dessa cetoacidose e da síndrome insulina intravenosa até resolver a cetoacidose e manter a insulina até confirmar anticorpos tá e esses anticorpos a gente vai saber se o paciente está desenvolvendo um dano às células beta as ilhotas de lânguas e consequentemente vai diminuir pra sempre a produção de insulina dele ok bom tendo anticorpos contra a célula beta então o paciente com uso de metformina se for negativo não vai ter medida nenhuma uso de metformina e uma glúgula glicada maior do que 7 associar à insulina basal ou associar à livre aglutida tá se se associar à insulina basal se manter menor que 7 né ok e se aumentar de 7 associar à livre aglutida aqui se associar à livre aglutida e manter menor do que 7 manter isso e se aumentar de 7 associar a basal então aumentou de 7 associar à insulina basal se diminuir a livre aglutida agora caso tenha confirmação positiva de anticorpos contra as células B né então iniciar ou manter a insulina com diabetes tipo 1 ok paciente em uso de metformina mais insulina reduzir gradualmente a insulina quando a hemoglobina glicada for menor do que 7 retirar a insulina ser maior do que 7 ajustar a dose né e se continuar maior do que 7 manter aumentar a insulina e associar à piraglutida então aqui eu tenho a progressão da secreção de insulina na evolução do diabetes tipo 2 e os reflexos do tratamento então na etapa 1 eu vou tentar usar todas as medicações tá e não usar a insulina na etapa 2 eu vou combinar ou usar uma monoterapia tá eu combinar essas medicações na etapa 3 eu vou combinação da insulina noturna com a medicação e na etapa 4 insulina plena manter o sensibilizador de insulina largo de Lp1 inibidor de inibidor de Sgmt2 tá então aqui é a progação da função da célula até quando não produz mais insulina certo bom essa foi a primeira parte da aula e aí na próxima parte da aula nós vamos falar de monitoramento do diabetes além disso vamos falar também da terapia nutricional do diabetes do índice glicêmico do diabetes contagem de carboidrato e toda a parte de metas e ajustes para o paciente vivendo com diabetes além disso contra indicações e considerações finais sobre o diabetes bom por hoje foi o que a gente tinha para passar e aí tem a segunda parte da aula aqui estão meus contatos eu sou nutricionista atuo meta inflamação HIV e obesidade sou pós-graduado em fitoterapia tenho uma pós-graduação em fitoterapia que está em andamento termina agora em dezembro especialização em psicologia especialização em farmacologia e nutrição funcional mestre em ciência da nutrição e doutor em biologia molecular aqui estão as minhas redes sociais você me encontra como Renato em JF e aqui os meus trabalhos eu queria que você divulgasse a nutrição porque é a nutrição que vai fazer com que o mundo seja saudável então divulga a nutrição que a saúde do mundo agradece e para divulgar a nutrição você pode acessar os meus projetos nutrição positiva que é o ambulatório do SUS o Inove Nutri que é uma postagem do Instagram sobre nutrição o Alimente que é um podcast feito com a professora Aline o Aperto de Mama que é sobre câncer que é a faculdade junto com a faculdade de medicina o Lanute que é a Liga Acadêmica de Nutrição e o Desobese-se Conect Saúde que é um grupo de apoio criado para pessoas que tem sobrepeso e obesidade até a próxima e um grande abraço espero que vocês tenham gostado da aula façam seus comentários Nutrição e Dietoterapia do Diabetes Professor Renato N. Muniz Nutrição, Ciência e Equilíbrio o K o K o K